Salve galera, tá Camine na área, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito valiosa para os donos aí de Xbox que gostam de fazer as suas streams, as suas lives usando o aplicativo da Twitch. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Beleza? Tamo junto, valeu! Pessoal, então como falei no início do vídeo, hoje vai uma dica muito importante aí pra quem é dono de Xbox, seja ele Xbox One, o Slim, o Series, tá? Então essa dica vai pra vocês, tá? A gente que gosta de fazer lives usando o Xbox, né? Transmitindo pela Twitch, às vezes a gente tá fazendo aquela live, tá legal pra caramba e depois você vai assistir e você vê que o movimento do seu lábio, ele não tá sincronizado junto com a fala, tá? Então isso acontece muito, aconteceu muito nos meus vídeos, então, mas é muito simples de resolver, é muito fácil, é uma dica assim fantástica e simples. Algumas pessoas ainda não sabem, né? Tem muitas pessoas que já sabem, que já fazem, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão começando a fazer stream, que estão começando a fazer suas lives aí pelo Xbox, ainda não sabem, né? Como resolver esse problema. Então, fica comigo que eu vou falar como que faz. Mas antes, galera, deixa aquele joinha, né? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e as dicas aqui serão sempre muito valiosas e você vai estar sempre ligado aí. Pessoal, então, eu tô aqui com o meu controle aqui do Xbox. Então, pessoal, é muito simples, tá? Quando você começar a fazer tua live, a partir do momento que você, no Xbox, você inicia a live, você espera ali um minuto, mais ou menos, ou nem isso, um pouquinho menos, simplesmente você vai tirar o fone, tá? Você vai tirar o fone do controle, o P2, né? Tem um aqui, ó. Aqui tem um P2 aqui, onde você liga, onde você conecta o fone. Então, você vai tirar aqui o fone e vai colocar novamente. E quando você colocar o fone, automaticamente o áudio, ele vai estar sincronizado, vai estar lindão, junto com o movimento da sua voz aí. Então, você não vai ter esse problema, esse atraso. E, como se é você, mas a mim incomoda muito, né? Porque, às vezes, eu vou assistir depois pra ver como ficou. Aí tá lá a imagem bem bacana, a gameplay e tudo. só que, quando eu falo, o movimento da boca, ele fica atrasado em relação ao áudio, né? Da minha voz. Isso, na minha visão, não é legal, né? E não é legal também pra quem tá assistindo, né, galera? Então, a gente tem que tá sempre entregando conteúdo aí de qualidade, né? A gente tem que tá sempre se renovando, melhorando sempre aí a nossa play, as nossas lives, né? Pra que mais pessoas possam tá sempre nos acompanhando. Então, é uma dica bem simples, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. Muito obrigado pela... pela presença de todos aqui no vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!